O nome de Jesus, eu sempre adorarei O nome de Jesus, eu sempre adorarei De dia, de noite seja, onde quer que for Seu nome eu sempre adorarei O nome de Jesus, eu sempre adorarei O nome de Jesus, eu sempre adorarei De dia, de noite seja, onde quer que for Seu nome eu sempre adorarei Aquele que libertou o Geraldo da guerra no mal Seu nome eu sempre adorarei Aquele que nos cuidou desde o ventre das nossas mãos Seu nome eu sempre adorarei O nome de Jesus, eu sempre adorarei O nome de Jesus, eu sempre adorarei De dia, de noite seja, onde quer que for Seu nome eu sempre adorarei Aquele que está cuidando De nossos irmãos nessa pandemia Seu nome eu sempre adorarei Aquele que adorarei Aquele que está cuidando Aquele que está cuidando Os quatro cantos da sua casa Seu nome eu sempre adorarei Em nome de Jesus, eu sempre adorarei Em nome de Jesus, eu sempre adorarei Em nome de Jesus, eu sempre adorarei De dia, de noite seja, onde quer que for Seu nome eu sempre adorarei Seu nome eu sempre adorarei Seu nome, 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 eu sempre adorarei Seu nome eu sempre adorarei